Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Tenho hipertensão arterial e sou diabética. Gostaria de fazer uma abdominoplastia. Existe algum risco? Doutor Saulo, cirurgião plástico, responde. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado aí pelo convite. Maíta, em relação à hipertensão arterial e a diabetes, em relação à cirurgia plástica, o que nós podemos falar é o seguinte, Elas são duas doenças sistêmicas em que existe realmente a necessidade do controle, da estabilização, certo? E quanto maior o histórico dessas patologias, realmente essas patologias, elas levam silenciosamente a uma insuficiência vascular, certo? Ela compromete a microcirculação, né? A diabetes também, ela compromete tanto a microcirculação, quanto ela compromete a parte visual do paciente, né? Ela compromete também a parte renal e o problema da hipertensão, além da parte da microcirculação, ela compromete também a parte cardiocirculatória e também a função cardíaca, certo? Então, elas têm que estar controladas e, além disso, as sequelas que elas podem ter por um tempo prolongado da patologia, elas têm que ser diagnosticadas, Porque dependendo do que ela tiver de sequela, pode não ser possível realizar a cirurgia, o paciente pode estar correndo um grande risco aí. Para isso, são feitos os exames pré-operatórios, é feita uma avaliação cardiológica, se o cardiologista, se ele ver a necessidade, Ele vai fazer aí alguns pedidos de exames complementares, até muitas vezes necessitando aí de uma avaliação de um outro especialista, como na parte renal, como na parte vascular, para avaliar o aumento dos riscos cirúrgicos, ok? Então, é muito importante, e isso vai fazer parte da avaliação pré-cirúrgica, pré-operatória. Isso é muito importante, ok? Muito obrigado, um grande beijo para vocês. Obrigada pela participação, doutor Saulo.